Essa consultoria, e eu queria que você trouxesse dicas para quem está assistindo o programa de como manter uma empresa organizada. Bom dia! Bom dia, Carla! Um prazer estar aqui com você mais uma vez. A você que está em casa e nos assistindo também, um prazer muito grande. É uma honra na realidade. Então, assim, eu falo muito que eu me apaixonei por organização e por gestão de empresas. Uma empresa, ela para ter resultados, ela precisa olhar muito para essa questão da organização. Muitas vezes o dono da empresa, ele reclama muito dos sintomas. É um profissional que não está performando, um time que não está engajado, muita fofoca, às vezes ali no ambiente de trabalho, um time que está desmotivado. E termina que vem várias situações, como queda nas vendas, os profissionais, eles terminam não sabendo quais são os processos que eles devem seguir. Então, a empresa, ela precisa, ela tem responsabilidade de treinar esse time. Ele precisa mostrar que a empresa é organizada, que a empresa tem processos, que a empresa, ela tem ali realmente uma função social, uma missão. Então, tudo isso é chamado de cultura organizacional. Isso vai refletir no clima organizacional da empresa. E é impressionante, Karine, o quanto que uma empresa organizada, inclusive para ela se manter organizada, é necessário realmente que exista isso. Mas, muitas vezes, o empresário, ele não entende que ali ele precisa ter um consultor de empresa, um treinador para fazer aquilo. E foi nisso que você se adequou, que você se apaixonou. Já são muitas empresas, inclusive eu sei, porque eu te acompanho, o seu trabalho, empresas, inclusive, que já estavam decretando falência. E que você chegou ali, e que você detectou o problema, e que você foi fazer um processo organizacional, né? Exatamente. Então, muitas vezes, o empresário, ele não vê a importância disso. Ele quer logo o resultado, ele quer logo ver o lucro, ele quer logo ver as vendas, mas tudo isso é uma consequência. Eu sempre falo que vender muito também pode quebrar o teu negócio. Porque imagina que hoje tua empresa tenha mil pedidos e tu não tenha estrutura para poder entregar nem cem. Então, você tem que realmente fazer as coisas de forma organizada. Você precisa, o empresário precisa ter essa consciência de que é importante ter uma visão de fora. E o meu diferencial que eu vejo é porque realmente eu me apaixonei por isso. Então, eu sinto todo aquele ânimo, aquela empolgação. É o que me faz levantar todos os dias. Eu realmente amo o que eu faço. E o teu colaborador, ele precisa ser fã da tua empresa. Mas, para ser fã, o dono precisa ser fã também do seu negócio. Exatamente. Ele precisa entender o real motivo de ter aquela empresa. E o gestor, ele precisa estar atento a todas essas situações, né, Carinha? Exatamente. Tanto o gestor, como o líder. Porque o líder, ele pode levantar um time, como ele também pode colocar todo esse time para ficar desmotivado. Então, a cara do time é o líder. É o líder, né, Carinha? Então, o que você deixa de dica para quem está assistindo aí ao nosso programa agora? Para quem é empresário, para quem de repente... Inclusive, até para aquelas empresas que estão super bem, mas que precisam dar aquela motivada. Porque a gente está chegando no final do ano, né? Então, também é época de se confraternizar. Os colaboradores precisam estar engajados, precisam amar mais a empresa, né? Sim. A minha dica é que você deve sempre se preparar. Eu falo em todos os treinamentos que eu vou. Que tem momentos que eu estou ali treinando, mas tem outros momentos que eu estou sentado estudando. Todos os dias eu tenho que ler um capítulo de um livro. Então, isso é questão de organização de horário, de produtividade. E uma frase que eu gosto muito e que mudou minha vida foi exatamente essa. A vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer é uma consequência de uma boa preparação. Então, as pessoas precisam amar viver o processo. E a minha dica é essa. Aproveite ainda para que você possa fazer o seu planejamento estratégico de 2024. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Se você não sabe qual o seu objetivo, quais são as suas metas, você vai ficar mais perdido do que... Como se estivesse numa escuridão. Então, é necessário ter essa visão de olhar para o teu negócio e pensar. Para que eu tenho essa empresa? Por que essa empresa serve? Isso aí faz toda a diferença. Tá, então já fica essa dica aí para você que está assistindo o nosso programa. Inclusive, Karine, as meninas ali estão fazendo uma salada. Prepararam já uma salada para você, né, meninas? Elas montaram... Olha que história bonita. Essa menina aí, ó. Tá vendo ela?